Salvação não é apenas uma experiência instantânea e única, ela é parte de um processo. Ao que começa com a experiência de conversão, se desenvolve num processo de santificação e terá ainda, no futuro, a sua plena consumação. Todos nós deveríamos não apenas entender salvação como um processo, mas também como algo que está em desenvolvimento. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos conversar a respeito disso. Estou hoje em Cruzeiro do Sul, no Acre, as margens do rio Croa, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto que eu quero usar, não apenas como ponto de partida, mas como trilho e referência para aquilo que vamos compartilhar, está em Filipenses, no capítulo 2. E eu quero ler, do versículo 12 ao 16, Paulo diz, Bom, a declaração de Paulo, no versículo 12, Desenvolvam a sua salvação, fala a respeito não apenas do processo da salvação, mas da nossa responsabilidade no processo. Obviamente, não estamos falando de agirmos sozinhos em relação à salvação. A parte de Deus nessa história é inegável. Até porque no verso 13 ele vai dizer, Deus efetua em vós, Deus opera em vós. Então, em coação nenhuma do plano de salvação, nós excluímos a parte de Deus. Mas muitos grupos, algumas linhas teológicas, tentam colocar apenas a parte de Deus e excluir a responsabilidade humana. E aqui nós vemos que a responsabilidade humana também não pode ser excluída. Paulo diz que nós temos que desenvolver a salvação, a nossa salvação, com temor e tremor. Porque usar ainda as expressões com temor e tremor. Ele está dizendo, isso é assunto sério, é coisa com a qual não se brinca. É o tipo de coisa que eu e você não podemos colocar em risco. Ou seja, não podemos falhar em relação a isso. Paulo demonstrava também a sua preocupação quando, no versículo 16, ele diz que no dia de Cristo eu possa me gloriar de não ter corrido em vão, de não ter me esforçado inutilmente. Em outras palavras, ele está dizendo que se vocês não cooperarem com Deus no processo, ele pode ser abortado e tudo pode ter se perdido. Se a gente, de fato, fosse pela linha de pensamento de que tudo depende apenas de Deus, por que exortar esses irmãos a uma postura, a um comportamento correto e falar da possibilidade de abortar o processo. Nós precisamos entender que há, sim, responsabilidade humana e ela também é uma peça importante e fundamental na equação da salvação. E algumas coisas que eu e você precisamos entender é que, na sequência, apesar de dizer daquilo que Deus opera em nós, ele o tempo todo está falando do que nós devemos fazer. Verso 14, façam tudo sem murmurações nem discussões. Ele está falando de comportamento, para que vocês sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, que vocês possam brilhar como luzeiros no mundo, no meio de uma geração pervertida e corrupta. E no verso 16, ele diz, preservando a palavra da vida. A expressão preservando, ela poderia ser traduzida também como segurando firmemente a palavra da vida. Ou seja, a palavra já os tinha alcançado. Eles só poderiam desenvolver a salvação, porque a obra da salvação já tinha começado. Mas ele está dizendo que essa palavra que eles receberam e que iniciou a operação da salvação na vida deles, ela precisava ser preservada. Obviamente, a pregação do evangelho tem um papel fundamental. Paulo diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, ele diz, É depois de ouvir a palavra, de crer que a obra de Deus tem início e passa a se desenvolver. Mas quando ele fala sobre preservar a palavra, ele está dizendo de uma responsabilidade que nós temos de não abortar o processo. Agora, não é apenas preservar o que já recebemos. É preservar sem comprometer, não perdendo, mas ao mesmo tempo preservar desenvolvendo, melhorando. Quando nascemos de novo, experimentamos uma obra de santificação. Paulo escreve aos coríntios e ele diz aos santificados em Cristo Jesus. Uma conjugação do passado, falando de algo que já aconteceu. Mas, evidentemente, ele não fala de uma obra completa. Ele diz chamados para ser santos. Alguns acreditam que o chamado para ser é apenas preservar. Mas, em 2 Coríntios, no capítulo 7, no verso 1, ele fala sobre aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. De novo, no temor de Deus. O temor de não brincar com ele, de não brincar com o que ele ofereceu, de não colocar em risco aquilo que recebemos e já teve início do seu processo de operação em nós, nos leva a aperfeiçoar. Logo, há um desenvolvimento, há uma progressão. E para que a gente entenda um pouco mais a natureza prática desse desenvolvimento, precisamos reconhecer que o homem é um ser tripartido, composto de três partes distintas. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, a Bíblia diz que o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. No dia da conversão, no momento do novo nascimento, a Bíblia diz que o nosso espírito é regenerado. A experiência do novo nascimento é a porta de entrada, é o início de todo esse processo, é o que nós podemos denominar como o ponto de partida, é o que determina o início da obra da salvação. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, no versículo 8, que segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Em 1 Pedro, no capítulo 1, de novo, a expressão regenerado aparece, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Logo, a pregação da palavra trouxe e inspirou a fé no coração e essa sendo despertada, exercida, praticada, permite a experiência de regeneração, ou o que Jesus denominou como novo nascimento. Paulo, em Tito 3, 5, fala do lavar, da regeneração do Espírito Santo, porque tão logo a palavra é recebida, uma obra sobrenatural do Espírito Santo acontece e nós nascemos de novo, não segundo a carne, mas segundo o Espírito, como Jesus explicou em Nicodemus, em João, no capítulo 3. No entanto, há uma obra futura, quando olhamos para a vida de alguém que já se converteu, a regeneração está no passado, mas há uma obra futura. Qual é a obra futura? Paulo diz, em Romanos capítulo 8, verso 23, que nós estamos aguardando a redenção do corpo. Isso ainda não aconteceu. Quando acontecerá? Por ocasião da vinda de Jesus. Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21, diz, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Quando Cristo voltar, a Bíblia diz, os que morreram nele vão ressuscitar, os vivos que o servem serão transformados. Esse será o momento da redenção do corpo, uma obra futura. Agora, entre o passado, a regeneração do Espírito, e o futuro, que é a redenção do corpo, nós temos um processo de restauração da alma. Em Tiago, no capítulo 1, logo depois de dizer, no verso 18, que nós fomos regenerados pela palavra, no verso 21, a Bíblia fala de uma ação da mesma palavra em nós, portanto, deixando toda impureza, acúmulo de maldade. E aqui está falando de responsabilidade humana no processo. Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, implantada passado, desde o momento da conversão, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Essa palavra traduzida salvar, diferente da que é empregada na maior parte do tempo, no original grego do Novo Testamento, que é Sotero, aqui é Soso. Soso fala de cura, fala de restauração. Eu diria que, se o início da vida cristã é marcada pela regeneração do Espírito, e ela é concluída com a redenção do corpo, o tempo presente, diz respeito a uma obra de restauração da alma. O Salmo 19, 7 também relaciona a importância da palavra de Deus nesse processo, quando diz a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O crente que está vivendo santificação progressiva, ele precisa de uma mudança de valores, ele precisa da renovação da sua mente, ele precisa alinhar e sarar suas emoções, seus sentimentos, alinhando-os com a palavra de Deus e com essa nova estrutura de vida que recebeu da parte do Senhor. Isso também vai afetar o seu comportamento. É por isso que Paulo disse que nós temos que nos despir do velho homem, temos que nos vestir do novo homem. E essa mudança de conduta, que é progressiva, porque transformação não é instantânea. Em 2 Coríntios 3, 18, a Bíblia diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. De glória em glória, imagine como os degraus de uma escada que estamos subindo. É de um patamar de glória a outro, depois a outro maior. A Bíblia diz, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Essa é a ideia do crescimento, essa é a ideia do desenvolvimento da salvação, que o crente amadureça. Não significa que Deus tenha parcelado a salvação para que a gente a vá recebendo aos poucos. Significa que Ele iniciou uma obra na qual nós temos a responsabilidade de interagir com Ele a fim de que cresçamos. E isso é essencial. Se não houver esse crescimento, nós não vamos resplandecer como luzeiros no meio de uma geração corrupta, pervertida. E é muitas vezes a falta de entendimento do processo que tem levado tantos crentes a estagnarem apenas naquela experiência inicial de conversão, com uma leve mudança em algumas áreas da sua vida. E, de repente, eles estão definindo o Evangelho como aquela experiência menor, não como esse desafio maior ao qual eu e você somos encorajados. Se a obra da salvação já te alcançou, seja grato a Deus, mas coopere com Ele. Permita que isso cresça e se desenvolva. Entenda a sua responsabilidade de preservar, de segurar firmemente a palavra da vida, dizendo, eu não vou retroceder. Mas não decida apenas não retroceder. Não decida apenas não comprometer a obra de Deus. Decida avançar. Decida progredir. Os recursos divinos com os quais nós vamos interagir no processo estão à nossa disposição. Mas cabe a nós. É nossa decisão. É nossa responsabilidade. Dar continuidade ao processo iniciado. Desenvolver a salvação. E, para isso, precisamos gastar mais tempo com a palavra. Precisamos nos expor mais à ação e à obra do Espírito Santo. E, dessa forma, cresceremos. Crescendo, não apenas cumpriremos a ordem que foi dada, mas resplandeceremos. De tal forma que o Evangelho se tornará mais atraente. Haverá visibilidade. Haverá autenticidade na nossa mensagem. E muitos outros também serão abençoados e alcançados. Ou seja, os benefícios não serão só seus. Que Deus te abençoe.